Um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, 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 um A equipe Avaliador não se agradece ao presidente Sessanta Raios-GSE, Maribina Mude Alcatiri, também a colabora com a equipe Avaliador durante o processo de avaliação. A equipe Avaliador não é composta do Justi Representante do Ministério Estatal, Ministério de Finanças, Comissão de Função Pública, Ministério do Planeamento e Investimento, Econômia, Noa Agência de Desenvolvimento Nacional. Almeida dos Santos, Joannico Pinto, Giamen. Avaliador não é composta.